Ô ninha, se você quiser, na borra do café fazemos nosso ninho Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher Ô ninha, vamos ficar na terra, que dá pra plantar e o que se colhe como Pra matar a sede, bebe água na fonte, tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho Ô ninha, se você quiser, na borra do café fazemos nosso ninho Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher Música